Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos ao meu canal, muito obrigada a você que me acompanha sempre e vamos para mais um vídeo de hoje, que é essa linda Equeveria Madiva, que era meu sonho de consumo então assim que eu encontrei, não perdi tempo, eu já trouxe ela para casa, que eu acho que ela era a única que tinha como vocês estão vendo aí, ela já está com um filhotinho, que foi uma folhinha que caiu então tem a bebezinha Madiva, seu nome também é conhecido como Nelson Mandela, eu não conheço ela por esse nome ela é um híbrido da Equeveria Lilacina, ela pode chegar até uma altura de 30 cm, ou seja, ela é uma planta de pequeno porte sua floração ocorre na primavera e pode ser cultivada em sol pleno ou meia sombra desde que tenha bastante luminosidade a temperatura ideal para cultivá-la é entre 14 e 29 graus ela necessita de umidade média e ambiente arejado não expõe as geadas e nem as chuvas intensas, é sensível ao frio extremo é interessante trocar o substrato, que deve ser arenoso e bem drenado eu estou mostrando aqui parte das hortências, para vocês verem que elas tem mais ou menos os mesmos tons em volta dela no verão as regas são mais intensas e no inverno recomendado é diminuir a rega, como em todas as suculentas tem um crescimento lento, que forma rosetas sem caule geralmente solitárias ou agrupadas de folhas triangulares, rígidas com bordas onduladas e um ponto espinhoso avermelhado pode ter até 30 cm de diâmetro as plantas jovens tem folhas com margens retas e após cerca de dois anos começam a desenvolver margens onduladas tornando-se mais pronunciadas com a idade a cor das folhas é cinza claro, tendendo ao rosa com tons laranja por fora e laranja por dentro e aparecem hastes finas de até 30 cm de altura no verão durante o inverno, coloque dentro de casa, perto da janela e a propagação se dá a partir das folhas ela é linda demais, não é gente? e aí, comentem aí vocês tem também a Madiba? e como vocês cuidam? a de vocês já floriu? a minha ainda não então, esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus Deus abençoe e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau